Na BR-116, entre o distrito de Divino Traíra e cidade de Giro Caldas, um pouquinho pra lá desse acidente, né? É, um acidente foi registrado na manhã dessa segunda-feira, olha. De acordo com as informações, um carro que transitava pela rodovia sentido de Giro Caldas, ele capotou ao se aproximar de uma curva. O condutor perdeu o controle da direção do veículo, saiu pra fora da pista e caiu na ribanceira. Onde tá o carro? Olha a distância da pista que tá lá no alto. O motorista foi lançado pra fora do veículo e socorrido pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e foi levado ao Hospital Municipal de Itarumiri, né? A gente não consegue informar, né? Meu diretor está de saúde, porque o hospital normalmente não gosta de falar sobre isso, né? É protocolo falar só pros familiares, né? Então, se é de casa, tenha paciência. Quando eu disser que o homem foi socorrido pelo SAMU, enviado ao hospital, né? E a gente espera que esteja bem. Mas aí a sequência dos fatos, só mesmo a partir do momento que o hospital divulga pras famílias e as famílias passam pra gente, né? A produção sempre pergunta, né? Por cautela, por zelo, com a informação completa, mas por vezes o hospital diz. Nós só respondemos sobre o estado de saúde de pessoas atendidas nessa unidade hospitalar para familiares. Desculpe, TV Leste. Obrigado de nada.